Protagonista da fraude eleitoral em Kilimane, nomeado diretor do Stey. Ai, 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 realmente crime neste país compensa. Quer dizer, esta é a última narrativa que se pode convicentemente falar. É que não é verdade, sabe? Sinceramente, é isso. Já viste? Olá, seja bem-vindo ao canal, e hoje no qual abordaremos do assunto que deixou-me cabisbaixo quando vi por aí e tive a ousa de ler a íntegra para saber, na verdade, aquilo é verdade. E pronto, é o que vocês todos viram. É verdade, sim. E claramente vou deixar um link para você ver. Esta narrativa, epá, é uma triste coisa, família. É uma triste coisa. Afinal, essa coisa de estudar ou não estudar, é mesmo para sermos criminosos? Como é que se altige o sucesso, então, neste país? Como é que isto, afinal, funciona? Como é que funciona isto? Estão todos os dias, ah, não, porque o filho, porque não, porque o moçambicano deve estudar. Mas estudar para isso. Estudar mesmo para desenhar crime, pôr em prática e, no final do dia, estar no topo. É isto que incentiva o dia após dia. Entretanto, você precisa ficar antenado porque hoje vamos falar disto em mais alguma coisa. Sofres de gastrite, impotência sexual, problemas de visão ou não concebe? Chegou a Gessera, suplemento 100% natural que já curou mais de 100 mil pessoas a nível mundial. E, com isso, recebeu prémios também internacionalmente. Fale conosco pelo WhatsApp na tela. Lembre-se, saúde é coisa séria. Não lhe valerá nada ter muito dinheiro, mas sem saúde. Combatemos, inclusive, o peso com AG Fibre. Agora, mais do que filmagem, se você pretende ter um canal do YouTube ou Facebook e bombar, entre em contato comigo através do número na tela que vou resolver seus problemas. Família, as fotos na tela mostram claramente uma cena de crime. E o que surpreendeu-me a mim foi por ter achado esta notícia que diz que a mesma pessoa que esteve naquele crime foi nomeada como diretor. Mas, Aaron, como assim? O cidadão que consegue ver aí na tela que, claramente, já é uma outra pessoa, estando nos fatos, foi nomeado para a direção do style de Namaroy. O mais incrível, tal como disseram, é que ele foi protagonista de cenas de filmes no dia 12 de outubro. Por quê? Porque ele negou de assinar o edital da mesa do EPC do Coloane, onde era presidente. As coisas neste país andam mesmo de mal a pior. Acredito que todos acompanharam esta, na verdade, esta cena. Acompanharam tudo isto nas redes sociais. Acompanharam em tudo quanto é mesmo rede social. Vimos, sim, este senhor a ser arrastado. Quer dizer, ele foi protagonista de tudo aquilo. E, logo depois, foi dado, congratulado por ter feito bem a missão. Por ter... Enfim, eu vou deixar o link aí abaixo, portanto, da matéria do CIP, que narra o histórico deste senhor. Fala exatamente na cara de todos, sem mesmo esconder nem um nem um B. Sinceramente falando, família, isto é muito triste, não é? É muito triste. É triste mesmo, de verdade. Entende? Muito triste. Não é? Que incentivo estamos a dar? Que incentivo eles mesmos estão a dar? Ao depois de se efetuar, de se efetivar um crime, Alguém é promovido? Alguém recebe uma promoção daquelas? Como e qual é a mensagem que deixa? Querem dizer mesmo, de uma ou de outra forma, que está consumado, que o crime compensa neste país? Será? Enfim, o que é que acha disto, família? Dizer que por hoje é tudo? Fique bem. Acesse a esquecer que nem todo o famoso é rico. Também um bocadinho de res felicidade. Mas a faz tristeza. E tchau. Está desesperado a procura de um emprego ou uma oportunidade de negócio? Vem comigo porque descobri um negócio internacional que ajudou milhares de pessoas a transformar suas vidas, dedicando uma, se não duas horas por dia. Link na descrição para saber deste projeto que está a transformar muitas vidas. Até já.